Fala galera, eu sou o Carlos Klein e esse é o 79 Home Office de hoje. Bom, pra começar vamos com um pouquinho de mobilidade e a gente vai fazer dois rounds da seguinte série. São 20 segundos de Samson Stretch. Depois, 20 segundos de Pigeon Pose. Depois, 20 segundos de Cossack Squat Hold. Então o Cossack Squat é aquele que é com uma perna flexionada e a outra estendida lá pro lado. Então a gente vai segurar 20 segundos de um lado, depois 20 segundos do outro. E por último, 10 rotações de braço. Pra frente e depois pra trás. Aí, beleza. A gente já fez a mobilidade, agora vamos pra ativação. E a ativação de hoje vai ser um Emon de 9 minutos. Onde o primeiro minuto a gente vai fazer 5 deadlifts com o nosso objeto externo. Ou seja, com a mochila, com o dumbbell, com o kettlebell. O que quer que você tenha na sua casa. E depois 5 ground to shoulder. Ou seja, a gente vai tirar o objeto do chão e trazer pro ombro. No segundo minuto serão 5 odd object squats. Ou seja, agachamento segurando o objeto. E depois 5 push-ups do ombro pra cima da cabeça. E por último, no terceiro minuto, a gente vai fazer 5 push-ups, flexão de braço. E 5 thrusters com o nosso objeto externo. Aí, beleza. A gente fez a mobilidade, a gente fez a ativação. Então agora a gente vai pro odd. E o odd de hoje tem o nome de mash potatoes. Ou seja, purê de batata. E a tarefa consiste no seguinte. Você vai ter sempre 8 minutos pra realizar uma determinada tarefa. E você vai poder descansar o restante dos 8 minutos antes de começar de novo. E a gente vai fazer isso 3 vezes. Só que são 3 tarefas diferentes. Então no primeiro intervalo de 8 minutos, você tem que realizar 5 rounds de sindi. E um round de sindi, não é sindi que você tá acostumado no boxe. Sindi. São 10 push-ups. E 20 air squats. Então você tem que fazer 5 rounds de sindi. Pra depois poder completar 50 ground to shoulder. E aí você pode descansar o restante dos 8 minutos. Quando o relógio bater 8 minutos, você vai começar a segunda tarefa. Que são 4 rounds de sindi. Que são 10 push-ups e 20 air squats. E depois 40 squats segurando o seu objeto externo. E aí você pode descansar o restante do tempo que der pros 8 minutos. Quando o relógio bater 16 minutos, a gente vai começar a terceira tarefa. Que são 3 rounds de sindi e 30 thrusters usando o seu objeto externo. Então você tem que fazer 3 vezes 10 push-ups e 20 air squats. Pega o seu objeto externo, faz 30 thrusters e aí sim acabou o workout. O resultado do workout vai ser o pior dos 3 rounds que você fez. Então nessas 3 tarefas, qual delas você demorar mais pra realizar, vai ser o resultado do seu odd hoje. E é isso aí galera, esse foi o treino de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha dado intensidade. Eu espero que a sua frequência cardíaca tenha se elevado. E que você veja que é possível a gente manter a forma, mesmo a gente estando preso em casa, mesmo a gente estando na quarentena. Se a gente não puder chegar no boxe, a gente consegue treinar e consegue estimular o nosso corpo pra manter um condicionamento físico. Era isso por hoje galera, eu sou Carlos Klein. E vejo vocês aqui no 7.9 Home Office.